Atenção, atenção, prepare-se porque a partir de agora você vai presenciar, você vai presenciar uma sequência de outro nível, porque agora ele é fenomenal. Ele é o senhor que está à frente da radiola referência que vem levando o regueiro à loucura. A partir de agora o respeitado dos respeitados é mega. É mega, é mega. É fenomenal. É fenomenal. É mega companhia musical. Então vamos lá, meu DJ, que agora o comando é seu. Seja bem-vindo e arrebenta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, curtir o show da Mega. Só começando devagarinho. Essa é mais uma pedra exclusiva do DJ Marcos Vinícius, o respeito. Essa é a sequência fenomenal do Brasil. Rádio Ateca, companhia musical. Rádio Ateca, companhia musical. Rádio Ateca, companhia à competência. E aí? Rádio Ateca, companhia. Rádio Ateca, companhia. Música Te liga na sequência respeitada das respeitadas Marcos Vinícius Essa é a sequência fenomenal do Brasil A diola pega companhia musical Qual companhia musical? Música 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 Música